A técnica, assim como o conhecimento, ela não é nem boa nem má. Quem é bom ou quem é mal é você. A técnica, assim como o conhecimento, ela não é boa nem má. Os nossos editoriais da sua folha, folhetinha literária, sua folha literária para o prazer de sua leitura, The Talk, que está na tela aí para você. Que já estamos no número 7, caminhando agora para o final de abril com o número 8. Alguns textos já estão chegando. Chegou o texto ontem, ontem não, domingo, chegou o texto da José Goldsmith, da Maria José Goldsmith. Também chegou essa semana o texto do doutor André Simões Louro, texto novo. Ele abriu uma exceção lá, neste momento inicial da paternidade. É um momento importante para o homem. Para quem não conhece, homem de verdade. Aqueles primeiros meses depois do nascimento, do filho, da filha, é um momento importantíssimo. É um momento único, pessoal, intransferível do doutor André, que está lá às voltas com a sua filha, a Helena. Beijo também para a nossa querida Fabiana, que é a mamãe da Helena, que é a esposa do doutor André. E, enfim, os textos aos poucos estão chegando, né? E tal, então, talvez a gente até para dia 15 de abril já tenha até alguma coisa fechada. Ainda não decidi se vou reaproveitar algumas das grandes entrevistas que já tivemos no nosso The Talk. Estou de olho na entrevista do nosso querido Reinaldo Matins, nosso grande professor de história, Reinaldo Matins. Um dos maiores, principais secretários de cultura aqui é esta cidade. Fala a partir da Vila Belmiro, como sabe que é de Santos. Que esta cidade, Santos, já teve, sem querer desmerecer os demais secretários de cultura, mas minha profunda admiração ao Reinaldo Matins, que foi secretário durante duas administrações. Na época não tinha reeleição, tá, gente? Então o prefeito só conseguia ficar quatro anos só. Aí tinha que fazer um substituto, um sucessor, e ele foi tanto da prefeitura aqui na cidade de Atema de Sousa, quanto do doutor Davi Capistrano, né? Não sei, estou pensando ainda se eu vou utilizar, se eu não vou utilizar, eu estou dando uma olhada aí, vendo direitinho como é que vai ser, ou se eu vou colocar uma entrevista à nove e tal. Enfim, eu tenho que me movimentar também um pouco mais nos contatos, para a gente poder também fazer o nosso The Talk ao vivo, que é o material bruto de onde é recolhido. Ó, o entrevistão que vai para as edições, tá? O The Talk ao vivo é a base, para a gente poder chegar na entrevistão, que é a parte final do The Talk, da nossa conversa. E essa conversa de sexta-feira, como eu sempre faço, você que está chegando nesse canal agora, você está vendo isso pela primeira vez, você não vai entender direito, mas quem está assistindo os nossos editoriais toda sexta-feira, desde agosto do ano passado, já não aguenta mais. que eu sempre peço um voto de confiança de vocês, para dar um voto de confiança a este pobre editor, poder dar o seu recado, poder fazer este colóquio, esta conversa, este The Talk com vocês, tá bom? Porque a gente, né, é modesto, tem uma vizinhança ruidosa, tem um crossfit, né, que sexta-feira aparece um churrascão, a gente tem cachorros espalhados pelo, pelo, pelo quarteirão inteiro, entendeu? E os cachorros hoje, especialmente numa chegada de sexta-feira, estão impossíveis. Eu quero forrosar, Rosar, eu quero ir para o forró, me leva para o forró, não levam os cachorros para o forró, cachorro querendo ir lá no ralacoche, não leva o cachorro para o forró, o que acontece? O cachorro fica latindo. E aí, microfone adentro, então peço sempre um voto de confiança de todos vocês, para continuarem nessa conversa, porque é difícil, né? Quantidade de sons estranhos, microfone adentro, é um negócio inenarrável, né? Então, é isso aí. Tá bom, gente? Coloco aí de novo na tela, não sei se deste lado, vamos colocar deste lado aqui, deste lado aqui, deste lado, isso. O nosso número 7 do The Talk, se você quiser ler, o link está no corpo da postagem, então vai lá, vai no corpo da postagem, o pessoal chama de descrição do vídeo. está lá o link, assim como também está presente no nosso link, o The Talk ao vivo com a Madeline Alves, né? Com a sócia fundadora da Signos Possíveis e realizadora audiovisual Madeline Alves, que foi a do The Talk ao vivo, cuja parte do material que está no The Talk ao vivo foi para a entrevistão do número 7, tem uma ligação aí, tem uma conexão aí, tá bom? Então é isso aí, o The Talk ao vivo também, o link está disponível no corpo da postagem, que as pessoas chamam de descrição do vídeo, é isso. Então se você tiver afim de assistir, vai lá na descrição do vídeo, o corpo da postagem, que está lá os links, tanto da revista, da número 7, da nossa folha literária, o deleite de sua leitura, assim como, igualmente, igualmente está presente ali, o link do The Talk ao vivo, que a gente fez com a Madeline Alves, que está no ar desde 8 de março, Dia Internacional da Mulher, uma forma da gente poder homenagear as mulheres, lançando no dia 8, o The Talk ao vivo com a Madeline Alves. Não tenho ainda como descrever para vocês o que vai ser daqui para frente, em termos de The Talk ao vivo, eu estou dependendo de contato, disponibilidade de agenda, essas coisas que o editor, que trabalha todo santo dia, tem de passar, né gente? É uma maravilha. faz parte, entendeu? Bom gente, feitas as apresentações, vamos fazer agora o nosso querido corte, para o assunto da nossa conversa, aqui no nosso editorial do The Talk. Bom pessoal, como é de hábito, e vocês todos já sabem, né? Deixa eu ajeitar um pouco mais a luz aqui. que todo mundo já sabe, eu raramente, quando faço minhas conversas aqui, eu utilizo algum tipo de recurso, tipo, sei lá, audiovisual. Primeiro, porque a gente toma gancho do YouTube, dependendo do tipo de material, a gente acaba tomando já, na hora da postagem, um aviso, eu falo, olha, você vai incorrer em problemas, mas gatos, vocês ouviram essa? Quando eu falo que tem gatos aqui, né? No quarteirão, cachorros e gatos latinos, acho que agora vocês conseguiram ouvir, né? O gato gritando, gato berrando. E o YouTube, ele vai lá e, bimba, dá um gancho, fala, olha, esse daqui faz parte do programa, tem direitos autorais para recolher, ou, ele não precisa recolher direitos autorais, mas, começa a apresentar, introduzir, no seu vídeo comercial, do, dos patrocinadores do vídeo, onde você está fazendo o recorte. Então, você faz um corte de vídeo, apresenta aqui, e fala, olha, esse vídeo aqui pertence a, empresa tal, emissora tal, grupo tal, canal tal, e, se você continuar, você pode continuar com, o seu, o seu corte, só que, o patrocinador, ou os patrocinadores, do canal, de onde você retirou o corte, também tem direito a participar, de, apresentações, de anúncios, durante, o seu vídeo. E você não vai receber nada, posto que você está utilizando, um corte, você está utilizando, um material, de um outro canal, tá, que não permitiu, tanta liberdade, assim, de você utilizar. Então, todo mundo sabe, que aqui, eu quase não utilizo, um recurso audiovisual, adoraria, colocar canções diferentes, nas trilhas, você tem que utilizar, a trilha, oferecida, pelo, pela biblioteca de áudio, né, do próprio YouTube, enfim, tá, de vez em quando, eu coloco, com os slides e tal, mas é muito raro, eu colocar um slide, eu não sei se seja um assunto, muito da barra pesada, se é um ano passado, eu li, né, no editorial do Pruchão, eu li o, eu li uma notícia, do Diário do Litoral, a respeito do assunto, que a gente estava tratando, de vez em quando, eu coloco aí, um slide, sei lá, tela em branco, de powerpoint, para poder explicar isso, aquilo, aquilo, tal, mas eu raramente faço isso, em geral, eu vou direto, eu vou na raça, do jeito que, ligo a câmera e vamos embora, né, e tem determinados assuntos, que é bom você utilizar, esse recurso audiovisual, pelo seguinte, às vezes o assunto, é meio complicado, e de vez em quando, é bom a gente organizar, as ideias, por intermédio de, pelo menos, uma, uma telinha, de powerpoint, né, aquela em branco mesmo, não precisa de muita sofisticação, não precisa de muita frescura, não, precisa daquela telinha ali, funcionando, porque o assunto é, extenso, ou razoavelmente complexo, você tem que encaixar, um ponto aqui, um ponto acolá, e de vez em quando, fazer essa ligação toda, só na conversa direta, é meio complexo, tá, mas confia, em tio Celinho, que a amarração, ao final deste vídeo, estará, tudo devidamente alinhado, e amarrado, pode confiar no tio Celinho, já assistindo outros editoriais aqui, às vezes o passeio vai longe, né, mas sempre volta, todos são, todos salvos, para o ponto inicial, da partida do passeio, ou o passeio vai terminar, no ponto, em que o tio Celinho quer, que vocês todos cheguem, para a análise, e o pensamento, de todos vocês, então, o negócio aqui é meio, não vou dizer que seja, na base do improviso, tá, mas, é um negócio meio, como é que eu poderia dizer, liga a câmera e vai, não, então, você precisa, elaborar, legal, a cabeça, para poder encaixar, pensamentos muito, abstratos, e tal, para poder acertar, o meio campo, vou tentar, não ser muito extenso, hoje, tá gente, vamos ver se eu consigo, yes, bater o recorde, hoje, pessoal, acho que já deu, para ver na capa, que vamos falar, sobre, uma coisa, que é uma questão, que para mim, ela é muito, ela é muito querida, é uma questão, que para mim, é muito importante, que é a questão, da técnica, e também, de uma certa forma, o conhecimento, e o uso, do conhecimento, o uso, pode ser maligno, conhecimento, em geral, ele não é maligno, em si, conhecimento, é conhecimento, e vou dizer, para você, que, até mesmo, o valor do conhecimento, também é um negócio, discutível, conhecimento, é só conhecimento, valor do conhecimento, a gente pode abrir, na próxima sexta-feira, um outro bate-papo, para saber, de valor de conhecimento, uma das grandes, escorregadelas, principalmente, que a gente viu agora, na questão, mídia, pandemia, foi uma espécie, de, abertura, do portão, do inferno, de gente, que começou, a contestar, coisas, relacionadas, a ciência, em geral, o pessoal, chega e utiliza, aquela, nomenclatura, já meio, batida, de, negacionista, gente, negacionista, é a pessoa, que nega, algo, eu não acho, que as pessoas, negam, a existência, de doenças, de médicos, de hospitais, de terapias, de tratamentos, no caso, do, dessa pandemia, de uma vacina, não vejo pessoas, negando, porque, negacionista, nega, você chega e fala assim, olha, tem uma doença, você tem uma doença, X, ah, eu não tenho, isso é negacionismo, e isso é ser negacionista, o que você pode, e é um direito seu, é de duvidar, de eficácia, de determinadas coisas, você pode, inclusive, duvidar, de eficácia, das nossas conversas, de toda sexta-feira, aqui no VTALK, fala assim, olha, tem um maluco lá, que publica, uma folha literária, tal de VTALK, isso, dessa porcaria, ele fala um monte de besteira, todas as vezes, ela fica falando, falando, falando besteira, e isso não coloca a pessoa como negacionista, pelo contrário, ela está identificando que eu faço um trabalho como editor, de uma folha literária, que faz um editorial toda sexta-feira, né, estou lá toda sexta-feira, o nosso bate-papo de toda sexta-feira, e tal, ele só não gosta do que eu digo, nem gosta dos assuntos que eu trato, para ele, ou para ela, tanto faz como tanto fez, tipo, não fede nem cheira, está nem aí, mas não está negando a existência do VTALK, não está negando a existência dos bate-papos, ele simplesmente não gosta, isso não coloca ele na situação de negacionista, ou essa pessoa, pegar um determinado editorial que eu já fiz, e, sei lá, e falar, está por fora, esse monte de bobagem que esse editor aí está falando, essa pessoa está falando, liga o microfone para falar um monte de besteira, um monte de bobagem, isso não é negacionismo, a pessoa não está agindo com negação ao meu conhecimento literário, vindo de um curso de letras, da minha forma de trabalhar, para a montagem de uma folha literária, não, ela não está negando nada, pelo contrário, ela está identificando, a questão toda aí é que a pessoa tem inúmeras reclamações em relação ao meu trabalho, mas não é necessariamente um negacionismo, essa pessoa duvida da eficácia dos temas e das coisas que eu falo no nosso bate-papo de toda sexta-feira, você não coloca ela numa situação de negacionista, negacionista é uma pessoa que você chega e fala assim, olha, você está com câncer, e a pessoa se vira para o médico e fala assim, eu não estou, isso é negacionismo, mesmo, para valer, tem muita coisa que está sendo chamada de negacionismo, para variar, né gente, está sendo chamada de negacionismo quando na verdade é você colocar dúvidas para a sua própria segurança ou para o exercício de um certo, de uma certa prudência, hoje em dia, ser uma pessoa prudente está completamente por fora, né, o negócio é você mergulhar de cabeça nos assuntos, mergulhar de cabeça no aqui e acolá, meter as caras aí, o que é o assunto de hoje, você nem domina, mas você mete as caras lá no assunto, vou dar palpite agora nesse negócio aqui, né, fusão nuclear, o cara quer dar palpite na fusão nuclear, tá, aí você vê uma pessoa com um canal de YouTube, a pessoa passou a vida inteira fazendo um canal de futebol, e aí no meio do caminho ela quer twittar sobre fusão nuclear, mas é meio, óbvio que você vai agir com uma certa prudência em relação a essa pessoa, você não vai entrar de primeira, pô, essa pessoa sempre falou, né, que o miolo de zaga tá mal protegido, agora ela quer falar de fusão nuclear, né, tem fusão, tem, é, enfim, energia nuclear, mas ela passou a vida inteira falando sobre futebol, agora quer falar do que mesmo? de miolo de pão? Então é óbvio que você vai tomar essa informação com uma certa prudência. Agora, se essa pessoa que sempre falou de futebol, agora tá falando sobre fusão nuclear, ela for da turma do mainstream, né, com os loas e os salves da grande mídia moderna, atual, edificante e atuante, aí, se você chegar a falar assim, tá, mas, eu não quero mergulhar de cabeça, de primeira, de acordo com o que essa pessoa tá falando, essa pessoa sempre trabalhou com miolo de zaga, lateral esquerdo, lateral direito, mas agora essa pessoa tá falando sobre fusão nuclear, é natural você ter um certo pé atrás, você ter uma certa prudência pra lidar com a coisa. Hoje em dia, essa prudência, dependendo de quem, de qual for a personalidade do YouTube, que estiver falando sobre o assunto, se você agir com prudência, você é fascista, você é negacionista, você... Hoje em dia, ser prudente é o fim da sua vida social, né, se agir com certa prudência. Por que que eu digo isso? Digo isso porque é o seguinte, no meio da pandemia surgiu muito conhecimento vindo da universidade. E no meio do caminho, o povão começou a olhar com uma certa desconfiança em relação à universidade. Calma que tio Celinho vai fazer o passeio todo, vai amarrar tudo direitinho, não fica achando que eu estou viajando pra lá e pra cá, nós vamos chegar na literatura, calma aí, vamos dar o contexto. Curta o passeio, pô, né? Vai curtindo o passeio aí, então. Por que que a universidade perdeu o terreno? De uma certa forma, a universidade está sendo posta em cheque. São vários os aspectos, vou tentar fazer aqui um vídeo curto, tá gente? Mas, um assunto que toma dias, vai ficar um vídeo de 40 horas aqui. As universidades pra poderem se organizar sistematizam a coisa. Niklas Luhmann. A gente já falou isso nos dois últimos editoriais. Volta lá pra assistir os dois últimos editoriais o que ele faz sobre o sistema. Então, pra você poder dar um certo fluxo pro trabalho, você sistematiza. Ah, tá bom, sistematiza. Quando você sistematiza, o que aparece no meio do caminho? Burocracia acadêmica. Oi? É, burocracia acadêmica. Igual a burocracia do governo. Que tende a ser um negócio ingessante, burro, enfim. Só que o povão tem que pegar o ônibus pra ir trabalhar quando tem trabalho, tá? Ou tem que pegar a moto pra fazer a entrega da pizza, a entrega do hambúrguer, aquele monte de gente cozinhando em casa, porque senão não consegue pagar a conta de água, a conta de luz e o IPTU do barraco onde mora. Tá vendendo almoço pra comprar a janta. Não tem grandes elaborações, erudições, tá? Em relação a como criticaremos a burocracia acadêmica. Vocês não vão perder tempo nisso. O que que acontece? Boa parte das universidades elas têm como uma espécie de norte linha orientadora o iluminismo. Tá? Só que de repente a gente pode cair num pequeno probleminha que quando você pega as grandes obras literárias e as grandes obras desse período, tá? seja na literatura, na filosofia, na sociologia, na antropologia, o que for. Você começa a perceber que o iluminismo ele era bom de análise. Que de fato, na hora que você vai ler, sei lá, algum desses grandes filósofos, iluministas, etc, etc, nossa, são livros encantadores, né? A análise é perfeita. Um negócio assim, nossa, que coisa maravilhosa. só que tem um probleminha que hoje as universidades estão sentindo na carne. O probleminha é ser bom de análise não significa que você é bom de avaliação. Até mesmo porque na palavra avaliação tem a palavra valer, valor, value, né? Validade, valor, valoração, né? Ou avaliar. O que é avaliar? É você entender o valor dentro de um determinado contexto. Se muda o contexto, muda o valor. Ou não. Entenderam? Para onde é que vai a linha de pensamento? A gente vai levar em consideração determinados contextos do século XXI. Então, é válido as pessoas começarem a ter uma certa prudência e começarem a questionar qualquer tipo de conhecimento. Seja o conhecimento popular, seja o conhecimento vindo da universidade. As universidades, elas continuam sendo importantes? É óbvio que sim. Só que a pessoa oriunda, principalmente do centro de pesquisa das universidades, que saem com a titulação ou de mestre ou de doutor, pós-doc, livre docência, essa coisa toda, elas tendem, junto ao restante da sociedade, fazer a famosa carteirada. sou mestre em literatura, sou mestre em literatura pela universidade e tal. Olha, eu sou doutor por Harvard. Tá, isso é carteirada, meu amigo. Isso é carteirada. Isso não te habilita, por exemplo, a entender como é que você anda nas quebradas. É por conhecimento acadêmico. Não vai te servir para muita coisa, não. é só para dentro da universidade. No mundo aqui de fora, os valores são outros. Você querer apegar todos os segmentos sociais de todos os países do mundo, ao redor do planeta, e querer padronizar pelo iluminismo, você pode incorrer num erro que pode ser perigoso. Porque, de repente, o iluminismo era bom de análise. É uma produção de conhecimento sim a partir de análises. Que nem sempre são desapaixonadas, tá, gente? Vamos também tomar cuidado com esse tipo de coisa. Agora, eu ser, eu como editor, ser um excelente analista do trabalho que eu faço, do mundo que me cerca, do nosso bate-papo de sexta-feira, isso não me garante que eu seja bom de avaliação. Eu posso ser um excelente analista, mas avaliar pessimamente tudo que está na minha frente, tudo que está ao meu redor. Ser bom analista não é ser bom avaliador. Porque o avaliador, ele vai ter que entender o contexto, os personagens e pessoas que participam daquele contexto, e tentar entender por que que um determinado item, um determinado gesto, uma determinada postura, tem valor para aquele segmento social sobre o qual você deita seus olhos para a observação, nem análise, é só observação. Você ainda não está analisando nada. Você pode até analisar. Mas quando você for analisar, você tem que entender que para aquele segmento, por exemplo, por exemplo, para uma parte dos funkeiros, funkeiros e funkeiras, ostentação é valor. Mas por que que ostentação é valor? Porra! Passaram por privação a vida inteira, agora que eles têm dinheiro que eles podem ostentar, como sempre fez o rico, o rico sempre ostentou. Agora que eles conseguiram sair do miseria no dia que eles estavam. Ganhar o primeiro milhão, o segundo milhão, o terceiro milhão, o que eles vão fazer? Podem, vão ostentar. Eles vão reproduzir o que já tinham. Então, para esse grupo, assim como para os milionários, ostentação é valor. Que você ostenta para a sociedade, que você tem poder financeiro, que você tem poder político, que você pode ter duas, três famílias, que você pode ter 15 carros, que você pode ter quatro mansões da beira-mar, etc. Você mostra essa opulência, inclusive, para ofuscar e rebaixar o restante da sociedade que está com o piris na mão. Por que o cara que saiu da miséria, ele não pode criar uma cultura da ostentação? Quando você começa a considerar esse tipo de coisa, acho que agora começa a ficar mais claro, quando você começa a considerar esse tipo de coisa, aí você começa a entrar no campo da avaliação. E o campo da avaliação esbarra com o quê? A idiosincrasia. Porque se eu for analisar esse tipo de coisa, eu tenho determinados valores que entram em choque com o valor do funkeiro ostentação, da funkeiro ostentação. Então, em geral, as minhas palavras em relação a essa cultura da ostentação não serão palavras muito boas, não serão palavras muito agradáveis, acolhedoras, não serão. pela minha crença, pelo meu valor pessoal, que certamente vai entrar em choque com o valor que a ostentação tem para esse segmento da sociedade. Então, você fazer a análise certinha não significa que você vai ser um bom avaliador, uma boa avaliadora. Ser bom analista, ser uma boa analista não significa em nada que você será uma boa avaliadora, um bom avaliador. porque tem outras coisas que você tem que levar em componente e outros valores dentro de você que você tem que anular para poder fazer a avaliação correta. Nem preciso dizer que isso leva a gente para dentro do que? Leva a gente para dentro do relativismo. Então, tudo é relativo. O que é valor para mim não é valor para você, o que é valor para você não é valor para mim. O que é importante para você não é importante para mim, o que é importante para mim não é importante para você. Isso por si só já acaba com avaliação, não tem como avaliar. Isso só pode ser avaliado por pares. Forma o gueto. E aí, bicho, é o fim do conhecimento. Conhecimento feito por gueto. Onde é que errou a universidade dentro da sua burocracia acadêmica? não levou o objeto fim de sua ciência, que é o bem-estar humano. Sim, porque as discussões só podem ser feitas por gente que tem condição de fazer carteirada. A universidade vira um partido político. E no seguinte sentido, se o partido político vira as costas para o povo, a universidade também. Quando aparece uma pandemia, que apareceu uma turma lá que conseguiu fazer uma vacina, você acha que a galera vai abraçar de primeira? Teve muita gente que tomou vacina porque senão perdia emprego. Mas não tinha vontade de tomar vacina, não. Isso acontece. Negacionista, fascista. Não, gente. É medo. Já falei isso em outros editoriais. Vocês nunca tiveram medo, não? Sério, vocês não têm medo de nada? Medo de altura, de barata, de cobra, de morrer, de alguma coisa, sei lá. Medo de ficar pobre, medo de ficar velho, solitário, né? Editando flores de terra. Né? Isso acontece na vida de todo mundo. A gente não tem medo, morre de medo de um monte de coisa. Mas aí, se hoje você sentir medo, você vira o grande demônio satânico do negacionismo. Não é. Não é negacionismo, é cagaço. Já ouviu falar? É medo. Você está com uma paura, filha da mãe. Você não está negando nada. Você está morrendo de medo. Mas hoje em dia, morrer de medo significa que você é um negacionista, que você é um fascista, etc, etc. O erro da universidade, por intermédio dessas burocracias acadêmicas, que eu sim, vou bancar essa ideia. O que eu acho que é um erro é você achar que você resgata formas de pensamento e, consequentemente, produção de novos conhecimentos com iluminismo. Pode ser que não. Pode ser que a universidade esteja sendo colocada à prova de sair do iluminismo e tentar trilhar algum outro caminho que a gente ainda não descobriu ou a gente ainda não desenvolveu. Do que ficar voltando para o século XVIII, tentando validar conhecimento pelo iluminismo. como é que você pode validar a questão de valor está entrando de novo, como é que você pode validar conhecimento com, de repente, um iluminismo que ele é muito craque na análise, mas não na validação ou na avaliação para avaliação. Não é craque na avaliação para validação. A forma como você valida o seu conhecimento não tem nada a ver com o do vizinho. O vizinho vai olhar para aquilo e vai falar assim aqui em casa esse negócio não entra não. Ah, mas é ótimo, é bom, esse não entra. Se é bom de avaliação, você chega à conclusão que ninguém é bom de avaliação. Eu, por exemplo, não sou. Muitos dos erros que eu cometi na vida, sérios, inclusive, alguns, foi erro de avaliação. Porque o ser humano, ele naturalmente não sabe avaliar. E aí temos uma espécie de discurso que o Taleb chama de falácia narrativa. A tal da falácia narrativa. Qual a principal falácia narrativa das universidades? O iluminismo salva, o iluminismo produz o bom pensamento ou o pensamento correto, como pensar corretamente, para a produção do bom conhecimento. Não, tudo isso é feito em cima de análise. O iluminismo para análise é muito bom, mas para avaliação é péssimo. Tanto é péssimo que olha o buraco que a gente se meteu no século XXI. Sim, porque se você tem uma humanidade que passou pelo grande iluminismo do século XVIII e blá 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 etc, 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 a gente não tem que estar no buraco hoje. Até a guerra voltou. A guerra nunca foi embora, mas voltou mais uma aí. Quer dizer, com tanto iluminismo, tanto iluminismo, com essa universidade cheia de fundação, think tank para cá, think tank para lá, tem o think tank da esquerda, tem o think tank da direita, tem o think tank dos intels, tem o think tank do... Bom, enfim, eu ia falar um palavrão aqui, mas eu estou na linha de uma pessoa educada nos últimos tempos, né? Uma pessoa elevadíssima como eu estou, né? Estou tentando não falar palavrão, tá, gente? Então, fica de boa. Enfim, tudo operando. O povão que está levando a pior, sempre leva a pior, olha para essa situação toda e fala assim, é para isso que funciona o conhecimento? Para o buraco aumentar mais? O povão, de uma forma muito intuitiva, muito intuitiva, ele está olhando para toda essa situação falando assim, olha, essa turma aí da carteirada acadêmica, dos mestrados, dos doutorados, eles são bons em análise, fazem uns negócios muito bacanas, vacina, motor de ITA, como é que é? Água quente, injeção eletrônica, tem um monte de coisa aí, internet, etc. Tá, porque eles analisam bem a coisa e conseguem produzir um conhecimento em cima dessa análise, observação e análise, eles conseguem fazer isso, ótimo, de fato, temos bastante avanços, principalmente na área de medicina, a gente tem avanços enormes e tal, mas ao mesmo tempo a gente também tem um monte de tranqueira que não está fazendo bem para a vida não, mas é claro, as academias, a vida acadêmica, as universidades, os centros acadêmicos, os centros de saber, eles são bons de análise, mas não de avaliação, porque a avaliação nem sempre tem a ver com o conhecimento iluminista, ou um conhecimento validado pelo iluminismo, até mesmo, porque de repente o iluminismo pode ser péssimo de avaliação, então como é que você vai entender que esse conhecimento é pertinente, ou que salvará vidas, ou que trará boa vida para todas as pessoas, a gente não sabe, a gente não sabe quais são os desdobramentos da coisa, exatamente porque a gente não sabe avaliar, de repente o que é um bom desdobramento na cidade onde eu moro é péssimo na capital de estado, a gente não sabe, põe para bater, se é para bater, então também não precisa avaliar, analisa e produz o conhecimento que é onde foi as universidades foram, só que agora elas estão sendo postas à prova, olha, vocês vão continuar no iluminismo, agora vocês vão ser postos à prova, porque tem muita gente que sai dos centros acadêmicos e dos centros de pesquisa para trabalhar em corporação, olá, você vai trabalhar em corporação, quem é que leva, aí desculpe o palavrão, tá gente, vou tentar dar uma maneirada agora, quem é que leva na tarraqueta o tempo inteiro, por conta de corporação, o vão, o vão, leva na tarraqueta o tempo inteiro, e aí quem é que está lá dentro da corporação, o PHD, que saiu de uma universidade que quer resgatar as raízes iluministas que fizeram da universidade, a grande autoridade do conhecimento, por intermédio do que? Da técnica. Agora nós vamos começar a chegar no ponto que a gente precisa chegar. A questão da técnica, para mim, é uma questão importante, por quê? Porque dentro da área de literatura, e eu como editor, eu dou uma folha literária, eu preciso entender que eu preciso dominar técnicas, e conhecer os autores, e como é que eles dominam a técnica deles, não no sentido somente de análise, mas no sentido de poder intuir alguma forma de avaliação. É pela técnica. Porque você, dominando a técnica direitinho, você não precisa de um curso de escrita literária. vou fazer um, como é que se diz, um curso de escrita criativa, ou literária. Não, você não precisa. Desde que você domine a técnica. A técnica, assim como o conhecimento, ela não é nem boa nem má. Quem é bom, ou quem é mal, é você. você, assim como eu, assim como todos nós que estamos aqui presentes nesse bate-papo, é que temos o nosso etos estragado. Que na hora de utilizar essa técnica, na hora de utilizar este conhecimento, utiliza para o mal. Para sacanear o outro, para ferrar com o outro, é um palavrão, tá gente? Vocês já imaginaram qual é o palavrão que começa com F? Para ferrar o outro. Quer dizer, você é um tremendo de um sacana, mas não pode mexer no conhecimento, não pode questionar a técnica. Não, o problema não está nem no conhecimento nem na técnica. Está na avaliação. Que nenhum ser humano é capaz de fazer. É quase que dizer que é um dom divino. Você ser um bom avaliador, uma boa avaliadora, é uma dádiva de Deus. É uma permissão de Deus. Deus te permitiu ser um bom avaliador, uma boa avaliadora. Porque de fato você não é. Foi um milagre que aconteceu na sua vida que você consegue avaliar bem as coisas. Porque isso não é produzido pelos homens. Os homens, no máximo, conseguem analisar bem o assunto. Desmiuçar, fazer, né? Fazer ali o... Né? O... Esqueci o nome agora. Fazer bem a autópsia do negócio. E aí em cima do que é vestido na autópsia, novos procedimentos médicos, novos medicamentos, novas, né? Novos recursos médicos, novos recursos cirúrgicos, de repente, novas vacinas. Pela análise do cadáver. Você analisou bem o cadáver. Agora, qual é o efeito desse novo procedimento cirúrgico? Em termos de valor, médico nenhum consegue avaliar, não. Ele faz. Deu, deu. Não deu, não deu. Tanto faz. Ele vai lá e opera. Morreu, morreu. Viveu, viveu. Se viveu, sucesso. Louros da Glória para o médico ou para a médica que descobriu um novo procedimento cirúrgico graças à ciência. Não. Foi feito só uma avaliação e empurrado. Tinha lá um camarada que estava à beira da morte, estava lá em um bloco cirúrgico em cima de uma maca, já devidamente anestesiado, abre o sujeito no meio e tenta salvar a vida dele. Não teve grandes avaliações, não. Não foi. Não foi levado em consideração a origem daquele paciente, qual é a religião que ele tem, qual é as crenças que ele possui, o que ela possui. Não, vai lá e rasga no meio e tenta salvar a vida. Ah, não, mas isso é a produção do conhecimento, é a ciência. Ciência não é Deus, gente. Para quem tem dois dedinhos de fé, no que quer que seja, inclusive na própria ciência, nem a ciência supera a própria ciência. Nem a ciência supera a fé na ciência. E quem porventura só tem Deus como um abrigo, esquece a ciência. Vai ser posta a prova. E não por ignorância, mas por medo. Porque o povão, de uma forma muito intuitiva, já olhou para a jogada e percebeu assim. Ah, quer dizer que as academias estão suprindo as corporações com as suas melhores cabeças e com as suas melhores pesquisas para a gente se ferrar? Quando aparece uma situação de pandemia, isso vem à tona. E não é tanto negacionismo não, sabe, gente? Não sei se tem tanto negacionismo não. De repente tem muito medo, como acabei falando ao longo da nossa conversa. De repente tem muito cagaço. Ou de repente chegou o grande momento que todos os cientistas e todas as universidades têm de passar. Não se baseiem mais no iluminismo. Muda esse disco. Nós já estamos no século XXI e vocês querendo fazer validação do conhecimento com o processo do século XVIII. Já estamos a 7 bilhões de pessoas ao redor do planeta. O negócio está saindo do controle. O cão está botando a pata em cima. E vocês vêm com o recurso do século XVIII? Ok. Parte dele a gente vai continuar utilizando. Para a análise. Não para a avaliação. A avaliação para a validação. A avaliação para a avaliação do conhecimento pode ser que o iluminismo já tenha sido superado. Agora imagine se a gente for tomar isso como uma prática daqui para frente. É praticamente, sei lá, o fim dos cursos de filosofia. E um monte de filósofos que devem estar me xingando uma hora dessas. Louco. Varrido. Idiota. Folha literária de M. Tá. Não vou falar a palavra não, tá, gente? É isso que vocês pensam. De M é aquele palavrão que começa com M. Tá bom? De M. Como é que é? Bandeira vermelha. Enche de bandeira vermelha o vídeo. Aquele que a gente já conhece. Mas eles são incapazes, por exemplo, de pensar assim. Falar, olha, o iluminismo a gente vai aproveitar uns 30%. Os outros 70% nós vamos ter que criar no braço. Vamos ter que pensar e intuir alguma coisa diferente. Que tem a participação de quem leva na tarraqueta. Chamado o povão. Que não é levado a sério em momento algum da linda produção científica. Tá. Magnânima. Burocracia acadêmica. Que legal, né? O povão não participa do debate. O povão não pode entrar na universidade e falar que tá com medo. Não. Você tem que confiar dos nossos conhecimentos. Sem qualquer tipo de avaliação. fornecendo um monte de obra para dentro de think tank e dentro de corporação para aparecer um remédio muito louco. Umas vacinas. Entendeu? aparece um monte de coisa. E, né? Como é que é? Aquele power steering, né? Que é o... Esqueci o nome. Aquele volante que você só faz assim no carro, ele vira para tudo quanto é lado. Ah, não. Fizemos o ar-condicionado, pô. Confia em nós. Nós é bom. Nós fizemos chá o ar-condicionado, a aspirina. Pô. Agora você não vai confiar na gente? Pode ser que não, gente. A universidade, ela tem que estar preparada para ser questionada o tempo inteiro. Porque ela não chama o povão para lá dentro. É uma casta. É uma casta. Virou mexeu em dinheiro de eleição, quando aparece algum acadêmico, principalmente aposentado, que apoia um determinado candidato, lá vai a aposentadoria daquele professor, daquela professora para a internet. Eu, sinceramente, não levo muito a sério, porque eu acho que toda aquela notícia lá é totalmente mentirosa. Imagine um professor de uma universidade federal ter uma aposentadoria de 60 mil. Acho uma baita de uma mentira. Afinal de contas, você chega lá com o paintbrush e bota os numerozinhos ali dizendo que não, eles recebem 60 mil. Uma baita de um paintbrush na minha cara. Não, não recebe 60 mil. Até mesmo porque se eu receber 60 mil, aí a situação da universidade está feia, né? Porque está completamente... O povão aqui e a universidade aqui. Aí eu posso dizer que, de repente, rola uma casta. Mesmo. essa casta, os doutos, vai botar o povão lá dentro, vai o pessoal da UFMG botar Cabana Pai Tomás lá no Vanessão. Todo mundo do Cabana Pai Tomás lota. tem gente pendurada no Mastro do Vanessão, lá no UFMG. O povão vai estar lá dentro. Mesmo. E cada acadêmico, cada pesquisador, só anotando. Anota, anota, anota. Eles agora também participam do processo do conhecimento. o nosso conhecimento. Você tem que conhecer muito de química, você tem que conhecer o cacete de física e o diabo de linguística. Nós dominamos a técnica. Aí, agora sim, agora sim a gente vai terminar essa nossa conversa de quase uma hora, né? Sobre a questão da técnica. Porque onde de fato há uma técnica e essa técnica em algum ponto conversou com a massa, você não precisa de curso de escrita acadêmica. Faça curso de letras. Você não precisa de curso de escrita criativa. Faça um bom curso de letras. Veja bem que eu estou criticando a universidade, mas eu estou mandando todo mundo ir para o curso de letras, tá? Então não vem com essa não de falar ah, o Marcelo é contra a universidade. Pô, eu estou mandando todo mundo ir para o curso de letras. Eu não sou contra. Eu só estou dizendo que de repente dentro do curso de letras a validação do conhecimento por métodos via iluminismo, de repente pode ser que esteja por fora porque já não conversa mais com o povão. Ficou claro? Porque a técnica ela é absurdamente importante para você evitar perder tempo com cursos de escrita criativa e cursos de escrita acadêmica. o que menos é mais. E quem vai te dar esse menos é mais é a técnica. Estou colocando aí na tela para vocês uma canção. Eu não posso tocar essa canção porque senão eu vou tomar a gancho aqui do alfabeto que é o dono do YouTube. Só pode tocar a música que eles permitem. Então está aí na tela a capa do vídeo. Tem o link se não me engano aí acima. Eu vou colocar o link acima. também está no corpo da postagem ou na descrição do vídeo se você quiser chamar de descrição do vídeo. Vá e ouça essa música. Essa canção ela só tem três frases musicais. Melhor ela só tem duas porque uma é o refrão. Veja que maravilha de beleza de riqueza que é essa canção. Ai Marcela mas é house track o que é o samba para o brasileiro é o house track para o inglês. É música popular. Ah mas você não gosta de house track a questão não é o ritmo. Presta atenção na melodia. A melodia é a coisa mais linda do mundo dessa canção que está aí na capa vai para vocês. É a coisa mais linda do mundo. Somente três frases musicais domínio da técnica se dominou a técnica menos é mais você consegue a primeira frase melódica você já consegue mais ou menos adaptar ela para uma segunda e joga um refrão e a festa está feita. Isso é a técnica. Você não precisa fazer o curso de como fazer um hit como ser um hitmaker como ser um compositor de sucesso o tipo de técnica é outra. Existe essa técnica e pode ser executada por qualquer pessoa desde que conheça essa técnica. Daí a importância das universidades. Viu como eu não estou contra as universidades? Não vem com esse papo não. Você está dizendo mal das universidades. Não. Estou achando que a universidade não pode mais voltar para o iluminismo. ela vai ter que começar a pensar em outras coisas e outras coisas que tem a participação do povão lá dentro sem essa de ter que ficar fazendo mestrado e doutorado porque o povão não é pesquisador. Eles até fazem pesquisa mas pesquisa de uma outra natureza. Vá aprender qual é a técnica do povão para fazer pesquisas de outra natureza. Em vez de ficar preso no tal do iluminismo para tentar evitar a barbárie. Pelo amor de Deus é difícil. Só que tanto a técnica ou o conhecimento gerado pela execução dessa técnica que de repente o conhecimento que você tem é a execução a miúde da técnica que você faz. Você vai fazendo canções com três frases musicais você vai adquirir um determinado conhecimento e produzir um determinado conhecimento. Até aí tudo bem. Nem a técnica nem o conhecimento eles são por bem ou por mal. mas eles simplesmente são. E vou dizer para vocês que dependendo do segmento social nem valor tem. Como compor uma canção bonita. Isso para um grupo de engenheiros não faz o menor sentido. Por que eu vou estudar para conhecer a técnica de fazer canções boas com três frases musicais tipo dessa música que o Marcelo está me indicando. Outra layabouts com a Porsche Munique. É o tipo de conhecimento que para um grupo de médicos não tem valor nenhum. Não dá nem para fazer validação. Não dá nem para fazer avaliação porque não é valor para médico. Eles nem gostam de sei lá house music eles gostam de batidão funk pancadão tamborzão você vai na festa de medicina é só funk chão, chão, chão senta, senta, senta hoje todo mundo senta uma alegria sentando para tudo quanto é lado senta, senta, senta senta, senta bunda, bunda bunda enfim e o mangalho não para de pé aquelas coisas que você conhece da letra do funk nem para os estudantes de medicina house track tem algum valor como é que eles vão avaliar se é um conhecimento bom ou ruim para o mal ou para o bem se é uma técnica interessante de de repente poder utilizar na medicina de que menos é mais de repente é impossível na medicina menos ser mais simplicidade de repente na medicina pode matar milhões de pessoas não dá nem para entrar no processo de avaliação ou seja o conhecimento é a técnica que eles vão não ser nem para o bem nem para o mal eles simplesmente são nada dependendo do segmento e nem valor tem para alguns tem dependendo do segmento social para outros não vai ter e tal quem vai fazer o uso maligno dessa técnica e desse conhecimento chama-se o ser humano é o etos não é a praxis nem a praxis você consegue sacar se é maligna ou benigna porque na verdade o seu executor executor daquela técnica executor daquele conhecimento é nele que você tem que começar a prestar um pouco mais de atenção presta atenção criatura presta atenção criatura a praxis ela está sendo resultante de determinados etos que estão soltos na rua eu vou pensar que a universidade não tem etos então porque se ela tem um etos ela também pode errar e ela pode impingir com ela abaixo de uma população inteira muito mal muito mal por intermédio de um conhecimento adquirido e acumulado via técnica não é a técnica nem esse conhecimento é a pessoa é o etos que está queimando o filme da técnica e do conhecimento beleza pessoal acho que podemos encerrar por hoje todo mundo acho que já sacou um pouco que eu sou um cara que tem uma bastante admiração pelas técnicas que as pessoas utilizam no seu trabalho no seu lazer na sua vida na tanto numa cirurgia quanto na escrita de uma bonita canção sugiro de novo aqui vou colocar de novo na tela o grande The Layabouts lá do norte de longe com essa grande cantora que é Porsche Munich eu chamo de Porsche Munich uma pronúncia meio latina que é uma grande cantora então vocês podem aí pegar o link também vai estar no corpo da postagem podem ouvir à vontade afinal de contas hoje é sexta-feira sexta-feira maravilhosa se não gostar de um samba não gostar de um batidão funk vai verão de music olha que beleza olha que maravilha você já tem uma trilha sonora para esse final de semana eu realmente fui bastante extenso nesse editorial peço desculpas por essa quase uma hora de falação tá bom porque o assunto técnica é um assunto que de uma certa forma me interessa me interessa bastante porque se a gente de fato fosse dominadores da técnica talvez a gente entenderia melhor quais são os etos que estão operando essa técnica isso sem contar que você não gastaria tanto tempo com cursos de escrita liderária e escrita criativa mas isto é um capítulo para um outro pôr do sol eu já me manifestei em relação a esses cursos de escrita literária e de escrita criativa acho que vocês já sabem mais ou menos qual é a minha ideia né imagine sei lá vamos pegar aí um Plutarco fazendo curso de escrita criativa e de escrita acadêmica para ele finalmente escrever satiricom pelo amor de Deus né gente daí né a importância que eu eu pessoalmente dou não 100% tá gente não é fé cega faca molada mas alguma importância que eu dou a técnica porque a técnica menos é mais facilita muita vida facilita muita coisa pode salvar vidas inclusive pode salvar vidas não estou dizendo que salvará vidas pode até salvar vidas e tal só que está na mão de um etos que nenhum ser humano na face da terra hoje em dia está conseguindo avaliar tá bom gente falação demais mais aquele bate-papo de uma hora que mexe são de sar sujeito com bola pra cacete e é isso aí gente que vocês tenham um excelente final de semana tá bom um excelente sexta sábado e domingo vocês possam curtir bastante aí esse final de semana estaremos de volta na nossa próxima sexta-feira com mais um nosso bate-papo de toda sexta-feira tá bom gente ó obrigado por tudo obrigado pela atenção de vocês beijo no coração e até sexta que vem com mais um editorial do The Talk gente beijo e um excelente final de semana e aí e aí Obrigado.